E aí gente, tô aqui né, aguardando o pessoal e chegando aos pouquinhos, né, se vocês quiserem vai subir bastante os inscritos aqui do canal, né, a gente tá, tô aqui acompanhando o pessoal e desde já quero agradecer a você, né, que veio participar aqui desse canal também, que Deus abençoe grandemente sua vida, beleza? Ó, mais gente chegando aí, então se inscreva no canal aí pra tá fortalecendo, porque infelizmente no nosso outro canal a gente perdeu a monetização e agora a gente tá aguardando aí isso ser resolvido, e aproveita pra dar uma olhadinha nos vídeos, porque os vídeos que eu ia postar no canal Cães Brasil, agora a gente vai tá postando aqui, beleza? Forte abraço e fiquem todos com Deus, tchau, tchau!